Um caso semelhante foi registrado em Governador Vladares, dessa vez na manhã dessa quarta-feira. Um incêndio em uma casa abandonada na rua Florianópolis, no bairro Santa Terezinha, assustou quem passava pelo local praticamente na mesma região. É, não só na mesma cidade, mas na mesma região. O corpo de bombeiros foi chamado para conter as chamas que começaram no corredor do imóvel, onde havia uma quantidade de lixo acumulado e alastrou para dentro da residência. De acordo com os vizinhos, algumas pessoas frequentam o local e acumulam materiais recicláveis sem a permissão dos donos. Isso é combustão por excelência. Os bombeiros controlaram as chamas com o uso de quase mil litros d'água. Ninguém ficou ferido. Essa é a parte boa da ocorrência. Se é que a gente pode dizer que tem uma parte boa na ocorrência de incêndio. Essa é a gente dizer que não há feridos.